E aí, gente, vamos tentar explicar Dark, que eu nem sei se eu entendi, eu vou tentar botar as árvores genealógicas durante o vídeo, mas, enfim, vamos explicar a primeira temporada. Porque a primeira temporada, o principal dela é porque o Mikkel vai acabar indo para o passado, em 86, e vai se tornar o Michael, o pai do Jonas. Esse é o que gira ali tudo e que o Jonas começa, então, a investigar essa coisa de tempo e começa a chegar para ele essas notícias e essas ideias de como viajar no tempo. Porque o Jonas, do futuro, começa a falar para ele o que ele deve fazer na caverna e onde ele deve ir. Então, esse é o plot, assim, que começa, né? Só que como são muitos personagens, eu não sei quantos minutos vai ficar esse vídeo, porque são muitas coisas, mas, enfim. E ele começa a descobrir muitas coisas e ele é apaixonado pela Marta também, só que a Marta se envolve com o Bartosz. Então, aquilo gera um atrito entre eles. E é muito legal essa série, porque ela tem muitas famílias, muitas pessoas. Os personagens são praticamente iguais, assim, muitos são muito parecidos. Não sei como que conseguiram três gerações de personagens muito parecidas. E cada personagem tem o seu papel, tem uma individualidade, assim. Então, realmente, é muito interessante essa série. Não é à toa que ela está rotulada como a melhor da Netflix, né? Então, vamos continuar a primeira temporada. Então, no segundo ato, no caso, tem o Rish. E ele tem um caso com a mãe do Jonas, mas ele é casado com a Catarina, que é mãe da Marta. E já começa a confusão, né? Mas, depois, em 86, é explicado que eles sempre foram amigos e sempre tiveram uma coisa amorosa. E isso vai ferrar muito ele no futuro. Guardem isso, né? Ou, para quem já viu, sabe que ferrou muito. E, na primeira temporada, a gente tem o personagem do Noah, que até então a gente não sabe muito bem. Parece um reverendo malvado, mas só depois que a gente vai compreendendo. E esse é o principal, assim, da primeira temporada, né? E vai acontecendo muitas coisas e muita merda. E o Jonas sempre com aquele discurso que quer arrumar tudo, quer arrumar tudo, mas acaba estragando tudo. Mas eu acho que da primeira temporada é mais isso. É a história do Mikkel, lá preso no passado. E a Inês fica cuidando dele, lá no passado, né? E se torna avó do Jonas, então, emprestada, mas avó. E ele descobre que a Marta, então, vai ser tia dele e tal. E aí, aquilo ali dá um nó na cabeça do Jonas e na nossa, né? Aqui, a gente já vai para a segunda temporada, que é onde acontece mais coisas. É uma temporada um pouco mais, assim, intensa. Porque já começa no futuro, né? De 2052. E é aí que vai acontecendo umas coisas bem ruins. Porque a gente vê que lá está um mundo completamente pós-apocalipse. E a gente descobre que, tipo, a mãe da chuva de lá é a Elizabeth. Aquela que era mudinha, inocente, do começo da série. Então, depois é porque a gente descobre quem é a outra menina. Aquilo ali explode a cabeça, né? E, então, o Jonas está lá no futuro. Ele acabou indo para o futuro e ele está, nossa, muito desmotivado. Ele não está entendendo nada, porque ele está lá e não sabe como voltar. Porque a máquina foi, né? Sumiu a máquina e tem ali a partícula de Deus. E ele está tentando transformar aquilo ali no portal novamente. Não está conseguindo, então, é uma tensão muito grande. E, ao mesmo tempo, a Catarina conseguiu a máquina e está tentando ir para o passado, está atrás do Níquel também. E aí acaba encontrando a mãe dela, que é bem bizarro também. E a gente começa a ver também como é que era a infância dela, que não era muito fácil. Já o Alexander está dando o discurso dele que vai fechar a usina e a gente já sabe que isso vai virar o apocalipse, né? E a Hannah tentando se matar. Esse é o principal. Mas a segunda temporada dá um nó na cabeça, porque começa a chegar mais e mais personagens. E aqui, de novo, a gente tem o Noah, o Reverendo, de uma maneira mais horrível ainda, assim, mais sério ainda. E a gente começa a pensar, meu Deus, esse é o malvado da série e tal. Até que a gente, no fim, descobre quem realmente era o malvado, né? Os malvados. E a gente descobre também quem eram os pais da Charlotte, que até então ela foi criada pelo Tom Housen, que não tinha... Tinha perdido sua família num acidente. E a Charlotte foi levada até ele para ser cuidada ali, como se fosse neta dele, mas não era neta de sangue. Então, se descobre que a Elizabeth e o Noah são pais dela. Só que a Elizabeth é filha da Charlotte, então dá um nó geral na cabeça, né? Quem prestou atenção nesse fato? Pelo amor de Deus. E termina, mais ou menos, a segunda temporada dessa maneira. Agora, rapidinho, para explicar a terceira temporada, que é mais complicada ainda. Essa, sim, começa a surgir, né? O Adão e Eva, que é o Adam e a Eva, que são o Jonas e a Marta, velhos. Só que a Marta do mundo B, do outro universo, porque começa a aparecer outro universo, e aí tu diz, meu Deus, eu não aguento mais, não estou entendendo nada. Mas aí ela começa ali a aparecer e os dois acabam se apaixonando, acabam transando e têm um filho que é a origem. Então, começa desde o começo da série, ali da terceira temporada, tem um cara muito estranho com o Lávio Leporino e com as três gerações dele. E eu pensei, bom, só pode ser filho do Jonas e da Marta, porque quem que ele vai ser filho? E, realmente, ele era a filha do Jonas e da Marta. E aí, ele acabou, sei lá, assim, ele seguia as coisas do que ela queria, sabe? Porque ele ficou com a Marta, né? O Jonas não criou ele, então ele matava quem tinha que matar, ele tinha que fazer isso. Então, era bem louco, sim. Era um cara bem escopado. Eu tinha medo do eu dele criança, porque era um olhar doentio. E aconteceu também muitas coisas que a Cláudia Velha foi um papel, acho que o papel mais, assim, interessante na série, porque começou ela não se desenvolvendo tanto. Na primeira temporada, na segunda, já mostrou ela fazendo várias altas viagens e voltando o tempo e indo e falando com a Cláudia Nova. E na terceira temporada, ela mostra que quem sabe da porra toda é ela, né? Então, ela fala para o Adam que não, a gente precisa destruir, né? A gente tem que evitar esse acidente que aconteceu, porque o que ocasionou os nossos mundos foi porque o Tannhausen do mundo origem criou uma máquina do tempo. Nós somos ilusões? Tipo, isso explodiu a cabeça literalmente, né? E aí, que ela pega e fala isso para o Adam e ele pensa, bom, realmente, eu tenho uma chance de acabar com isso finalmente. Eu até achei que ele não ia querer, porque eu sempre achei que ele estava realmente gostando daquilo ali. Mas ele resolve tentar acabar com isso. Claro que no meio de tudo acontecem muitas coisas. e eu vi muitas pessoas falando que o final ali, quando a Hannah está no mundo origem mesmo e ela fala, ah, eu acho que o nome vai ser Jonas, tem alguma coisa a ver com outro mundo, mas não, né? Porque ela nunca sabe. Ela pode ter até um déjà vu, viu ali o casaco amarelo, mas ela não sabe que realmente ia ser tipo, ah, o Jonas, meu filho, porque não seria o Jonas, porque o pai não seria o Michael, né? Falei bem rápido, mas acho que eu consegui desmistificar algumas coisas da série, porque eu queria fazer realmente uma revisão bem pouco, assim, bem pequena, que se alguém quiser, comenta aí, eu falo mais detalhado sobre alguma coisa, sobre alguma família, porque não tem como falar de Dark, assim, num vídeo só, né? É muito difícil, porque tem que falar de cada família, e cada família tem a sua peculiaridade ali, que nem eu não sabia que o Helge não era filho do Bern, eu sempre achei que ele era filho, só que realmente a Greta, num dos momentos, fala que ele foi fruto, não do amor, então, ou foi da violência, ou da luxúria, mas que ele não é, né? E eu descobri também que o Bern é o pai da Regina, porque todo mundo achava que era o Tronte, já que o Tronte tinha um caso com a Regina, mas não, é ele porque aparece numa foto dele, assim, com ela, num cantinho, assim, ele velho, e eu não tinha percebido que ele velho era assim, porque não lembrava, então, são muitos detalhes, é uma série muito bem feita, e assistir ela em alemão, é melhor ainda, porque te dá uma coisa diferente, assim, bem melhor que dublado, e tem muitos simbolismos, a gente aprende bastante coisa também, e é incrível pensar que aconteceu tudo aquilo, e que nem era um mundo, tipo, origem, assim, né? Era uma realidade alternativa que aconteceu, porque uma pessoa, num outro mundo, criou uma máquina do tempo, e aí tu começa a pensar, será que aqui também não é uma realidade alternativa? Será? Então, é isso aí que eu posso fazer de Dark hoje, se quiserem eu faço um mais explicado. Rapidinho, então, o Egon casou com a Doris, que teve a Cláudia, que teve a Regina, e casou com o Alexander, e tiveram o Bartosz. Aqui a gente tem a família Conrad, que a Inês cuidou do Micah, quando ele foi no passado, que virou o Michael, casou com a Hannah, e tiveram o Jonas, os Nielsen, a Agnes, mãe do Tronte, Tronte casou com a Jana, tiveram o Médis, que morreu, e o Rish, Catarina casou com o Rish, tiveram Magnus, Marta e Michael. E o Doppler tem o Helge, o filho dele é o Peter, casou com a Charlotte, tiveram Francisco e Elizabeth.